Música Gente, oi, tudo bem? Como vocês estão? O Felipe tá indo ali, ó, pegar a comida que chegou Morar a blusa, tá frio lá fora Esse frio legal, ó Tô até de manga comprida, um pijaminha de manga comprida Ainda tô de make porque a gente tá lá gravando um Reels lá pro Instagram Se você não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar ele aqui Só ir lá me acompanhar Tem muitas coisas que eu posto por lá em tempo real Do meu dia a dia Videozinhos engraçados, então Vão lá me acompanhar, tá bom? Esse barulho que vocês estão ouvindo aí de fundo É da fritadeira airfryer, porque a gente tá fazendo Umas batatas fritas congeladas A gente pediu, a gente queria muito comer A sobremesa dote bag, aquela s'mores A gente já experimentou e assim É sensacional, a gente ama, muito gostosa Nossa, eu principalmente Sou apaixonada por s'mores Sabe o chocolate com Com marshmallow, eu amo demais E aí a gente aproveitou e pediu algumas Coisinhas de lá que a gente vai complementar Com a batata frita daqui Vou usar a batata daqui pra dar uma economizada E aí a gente pode digilar Vamos estar aqui Com a gente Né filha? O papai saiu? Você tava espirrando? Isso foi um espirro que você fez? Foi? Ah, a gente tem mesa Tem umas luzinhas Acho que não dá pra ver porque tá bem claro Mas tem umas luzinhas ali Tem vela também É... Tudo pronto já Pra gente comer Olha como a Luna fica Quando eu toco o interfone Cês tão vendo? Oi Boa noite Ah, obrigada Luna O moço vai achar que eu sou doida Doida, doida Doida Fala Luna, Luna Ela acha que tem alguém chegando Mas foi seu pai que foi buscar comida, menina Como que vai explicar pra ela isso? Que não tem ninguém chegando Aguento não Aguento não Mesinha montada, gente Olha só A gente pediu só a cebola lá do Outback Aí veio com o pãozinho Sempre vem A gente pediu a sobremesa que eu queria E o suco de Cranberry Suco não, né? Chá De cranberry A gente fez a batata Felipe pediu os molhinhos Vem com a manteiguinha também do pãozinho E essa vai ser a nossa jantinha de hoje Preparado aqui no sofá Felipe tá aqui esperando eu O bagunço ali atrás dos negócios A mesa tá linda Mas ali atrás Tá cheio de bagunço Tá esperando eu gravar E a gente vai assistir Finalmente, né? Ontem a gente achou que tinha saído Não tinha saído O episódio novo de Olha que bonitinho Esse Será que é um curta? Ai, que fofinha De o SX Soldado Invernal O terceiro episódio Pega uma colherada aí, amor A gente já experimentou E eu amei É muito doce Então se você gosta de sobremesa Muito doce Você vai gostar Uma é S'mores Com Nutella, né? Não é É Kit Kat Isso Pasta de Kit Kat Cookie S'mores Olha só como é, gente É muito gostoso Tem que fazer essa cara pra provar É muito bom, né? É bem doce Bem doce Mas é uma delícia Olha só Como vem É tipo uma massinha de cookie Com Kit Kat O Marshmallow E um chocolate bem gostoso Oi, gente Bom dia Tudo bem? Hoje é sábado Ontem a gente comeu Delivery, né? Que a gente pediu Fizemos batatas Na mesinha Tá aqui a mesinha ainda E hoje estamos indo levar a Luna Pra tomar banho A gente dá banho na Luna De 15 em 15 dias E é importante isso, né? Porque ela fica aqui dentro de casa Com a gente e tal Então A gente sempre tenta manter Esse período de 15 dias Pra dar banho nela E aí A gente vai almoçar na casa da minha mãe E eu tô levando a sobremesa Quando chegar lá Eu mostro pra vocês E é isso O Felipe tá pegando A escova de dente, acho Dela Chegamos aqui na minha mãe Gente, já almoçamos Sobrou só umas batatinhas aqui Eu já coloquei a sobremesa na geladeira Daqui a pouco eu mostro pra vocês Vim pegar o carregador A gente tá lá no fundo Vamos dar banho na Luna E minha bateria tá acabando Ai, tá tão gostoso o dia hoje Tá um solzinho Quem vai tomar banho? Essa água deve tá até quente Porque tava sol Ei, eu vou tomar banho, gente Não solta a minha bolinha Nem na hora de tomar banho Ela brincou bastante Tava bebendo água Cansou E agora vai tomar banho Você pegou as luvas? Não? Tá tudo ali Eita Tá molhando tudo, papai Tá vindo de cima e de baixo Gente, tem choveiro aqui Ai, tá molhando Ai Pra refrescar Que hoje fez calor Muito calor Muito quente E ela com a bolinha na boca Tô ensaboando bastante, gente Olha como tô ficando ensaboadinho A gente tá usando o shampoo de bebê Nela Johnson's Aquele Chega de lágrimas Porque ele é neutro Não é um shampoo neutro Ai o veterinário Falou que a gente podia usar esse A gente tem que ou comprar Ou comprar um anti-alérgico Ou usar esse Eu tô toda ensaboada, gente Olha o solzinho, filha Não é Aqui, Luna Aqui Eu disse Aqui, Luna Seca bem, vovó Seca que eu tô desesperada Que isso, Luna Que isso, Luna Seca que eu quero ficar sequinha Falta ficar de barriga pra cima Vamos Cadê a barriga pra cima A gente vai escovar os dentes Tá bom? Tá bom? O que você acha que eu desci com essa pasta? O que você acha que conta? Tá bom? Ou tá ruim? Essa pasta tá ruim, né? Gente, nós já comemos Esse daqui eu trouxe pra minha mãe Porque ela adora Algo assim Não tão doce, sabe? E esse daqui O Red Velvet É muito gostoso, gente Sério Tem uma geleia Muito gostosa Ele é super cremosinho Tá vendo? Tem o bolo de Red Velvet Ele veio assim Numa Formato de sobremesa Então Fica aí Daí a sugestão pra você Caso você vá pra um almoço Quer levar uma sobremesa Também Se você Não quer fazer a sobremesa No final de semana, né? Olha que legal Muito bacana São todos lá da Benka Cake E o contato da Cate Tá aqui E eu também vou deixar O Instagram dela Aqui na tela pra vocês E esse daqui É um ovo de brownie Que eu dei pro meu irmão Tá vendo que já foi atacado, né? Ai, gente Devia ter mostrado Pra vocês inteiro Mas eu vou mostrar O nosso lá em casa Que a gente recebeu um também Olha só que delícia De brownie com ninho Ainda tem Nutella por cima Maravilhoso, gente Muito gostoso mesmo Nós já comemos E aí tava aqui fechado E eu tava esquecendo De mostrar pra vocês Eu falei Não, deixa eu pegar lá Pra mostrar pro pessoal Porque a Cate capricha muito Ó Olha lá A Luna vem aqui E olha só É mimada Mimada o tempo todo Ai, gente Vale muito a pena Encomendar sua sobremesa Sobremesas aí Dos finais de semana Com a Cate Vocês vão amar, gente O trabalho dela é incrível Nunca se fala Ela faz bolos Bolos decorados Bolos com pasta americana Docinhos pra festa Tudo que vocês imaginarem Ela faz Tem mãos de fada Deixa eu tentar fechar aqui de novo Que tava tudo fechadinho Minha mãe vai guardar pra depois Que esse daqui Foi especialmente pensado nela Oi, gente Tudo bem? Hoje é domingo de Páscoa A gente acordou super tarde Aproveitando bastante Pra descansar Ontem fomos dormir tarde Acordando super tarde O Felipe tá aqui na cozinha Me ajudando a lavoura A louça Porque eu vou começar O nosso almoço de hoje A gente vai comer O salmão Que a gente já tinha feito Tudo bem aí? Muito E eu vou fazer Um macarrãozinho ali Olha, pra acompanhar Eu acho que é uma combinação Bem boa E a gente tava com saudade De comer uma massa Então essa vai ser A massa de hoje O salmão eu fiz no forno, gente Só com temperinho De alho batido Azeite Sal, pimenta do reino E limão Então é bem fácil O salmão Não tem segredo Ele fica muito gostoso Só de colocar pra ele Pra assar com sal Já fica bom Imagina com esses temperinhos Coloquei pra assar E pronto Ficou maravilhoso Aí ele sobrou A gente vai comer hoje Então eu vou Descascar alho Uma cabeça de alho aqui E colocar a massa Pra ferver também I've been trying To make sense of it all Looking for signs in the stars But it's been right in front of me This whole time Can't believe I didn't see the light I'll count to 10 Then open up my eyes If you're gone I'll take it as a sign But if you'll stay Then baby, hold me tight Then send me off With the words of a lullaby Oh gente, aqui tá o alho picadinho Que eu piquei Tem umas cebolinhas picadinhas Um pouquinho de salsinha Eu gosto de colocar a salsinha no macarrão alho Fica muito gostoso Se você nunca testou assim Com salsinha Ou com coentro Testa pra vocês verem Eu sei que tem muita gente Que só usa o alho e o azeite Mas fica muito gostoso Eu vou colocar agora aqui Na minha panela O azeite E o alho Pra ir dourando E aí Depois é só colocar a massa aqui Aí é aquele negócio Bastante azeite O alho já deu uma boa douradinha aqui Ele tá fazendo Bastante espuma Por conta do azeite E do alho dourando aqui Então a gente vai colocar o macarrão Aí já vai parar Eu sei que algumas pessoas vão pensar Nossa Nath Quanto alho E é o macarrão alho e óleo Então o que tem que ter É alho e azeite Tem gente que faz com óleo Eu prefiro fazer com azeite também Então por isso que a gente coloca bastante alho E a gente gosta do sabor do alho Fica muito bom Aí aqui eu vou temperar Vou colocar o sal Vou colocar a pimentinha do reino também A gente ama a pimenta do reino aqui em casa Então eu tô sempre colocando Vou colocar mais um pouco de azeite também E uma pitadinha de sal Eu vou colocar a salsinha né Que eu tinha falado pra vocês E gente é muito fácil fazer né Já tá pronto Não tem segredo Uma massa super simples E a cebolinha também Eu vou colocar a pimenta do reino Gente olha só como ficou a mesinha do almoço de domingo de páscoa Coloquei esse jogo de crochê aqui Que ele é coloridinho Eu acho ele lindo Ficou muito legal Aí tô usando esse guardanapo rosa Coloquei um ovinho que eu tinha Esse daqui é o ovinho de isopor Aí amarrei assim ó Pra fazer essa dobradura de coelhinho Pode até abrir mais se quiser aqui em cima E a gente vai tomar suco de laranja Então eu coloquei essas taças transparentes E o macarrão tá aqui E o salmão que eu falei pra vocês Ali tem mais salmão na geladeira inclusive E o nosso ovo de sobremesa tá garantido Teremos ovo de páscoa da Benka Cake Pra nossa sobremesa do almoço de domingo Não tem coisa melhor gente Sério tô super feliz Estamos descansando e aproveitando bem esse domingão Gente eu limpei toda a cozinha já Após almoço Lavei a louça Tudo certinho aqui O Felipe tinha colocado uma louça pra lavar Ainda tá aqui lavando E agora a gente vai cortar o ovo Vamos abrir na verdade né Aqui tem uma cartinha desejando feliz páscoa pra gente Muito fofa Tudo bem muito bem embaladinho gente Sério É muito lindo Olha só esse ovo de Kinder Bueno Que a gente ama Ela mandou pra gente Nós vamos cortar Pra vocês verem o recheio por dentro Sério É muito sensacional Tô louca pra experimentar Porque a gente comeu né O de Red Velvet Ontem eu levei a sobremesa de Red Velvet Pra minha mãe E dei o ovo de brownie pro meu irmão Ele amou o ovo de brownie gente Eu não sei se eu falei que tinha dado um pra ele Mas eu dei um ovo de brownie pra ele E agora a gente vai comer o nosso Que é a nossa sobremesa do domingo de páscoa Vai ser um ovo de colher Lá da Benka Cake A gente ia cortar o ovo O Felipe falou Tem que levar a Luna Ai lá estão eles Ele tá vendo que tá sendo filmado Dá pra ver eles? Ela tá passeando Eita Coisa mais linda da minha vida Não aguento não Oi gente Já estamos no outro dia Vim encerrar esse vídeo Mas antes eu queria mostrar algumas coisinhas pra vocês Que algumas eu trouxe da casa da minha mãe Que ela tinha comprado pra mim E outras eu comprei Porque eu quero fazer algumas modificações aqui em casa Então são comprinhas pra casa E eu vou mostrar pra vocês Pausa pra aquele focinho Olha só que focinho mais lindo Gente Isso daqui Minha mãe comprou pra mim São paninhos de microfibra Pra limpeza Então vem três Eu achei muito bonitinhos Ó É da casa ambiente Aí tem o rosinha E dois estampados Minha mãe sabe que eu gosto de rosa Né? Aí ela comprou esse tapete escorredor de louça Que tinha um igualzinho Só que o meu com o tempo Né? Ele foi ficando velhinho E tal Você vai lavando Ele vai perdendo o formato Eu gosto de colocar ali na pia Às vezes eu quero É... Colocar mais louça Né? Pra secar E eu deixo ele ali Eu coloco o escorredor em cima dele Também Então é bem legal pra usar São coisinhas que facilitam o nosso dia a dia A minha mãe me mandou isso aqui também Que é tapioca granulada Olha gente Tem 500 gramas de tapioca aqui É meio quilo de tapioca E eu vou fazer dadinho de tapioca com isso Porque é tapioca granulada Então não é a que faz tapioca na frigideira Sabe? É a granulada Então eu vou fazer Acho que dá pra fazer bolo de tapioca também Eu vou fazer dadinho de tapioca Que a gente ama Já tem receita aqui no canal dele, inclusive E aí essas duas coisas são comprinhas Pra fazer umas coisinhas aqui em casa Essa daqui eu ainda não abri Pra ver se tava certinho Do jeito que a gente queria Mas é aquela moldurinha Tipo Moldurinha que você coloca assim Os desenhos na parede Eu tô doida pra fazer isso nessa parede aqui Com essas moldurinhas Parece que vem tudo certinho aqui As coisas pra você usar Pra instalar Nessa parede aqui a gente vai ter mais de uma mudança Além dessas moldurinhas Que eu vou colocar Não sei se vocês já ouviram falar É boiserie Boiserie Não sei Vou colocar outra coisa nela também E aí O que vocês acham que é Que vai mudar essa parede aqui Eu acho que vai ficar bem legal E fora isso Eu vou abrir esse daqui Vou pegar uma tesoura pra abrir É uma comprinha que eu fiz lá na Etna Que eu queria muito, muito, muito tempo Ficava enrolando pra comprar Não comprava E agora eu comprei Uau Que lindo Talvez fique um pouco grande Mas é lindo Ai gente Jeitinho que eu queria Esse cesto de ratã Sabe Pra eu colocar o meu vaso Que fica ali na varanda Ai Eu queria assim Com alça E nesse estilo Tá um pouco amassado Né Também veio na caixa Ai Mas eu amei Era bem assim mesmo Que eu queria Agora sim Que lindo Vai ficar lá na varanda Com a minha zamio cuca Aí No próximo vlog Eu mostro pra vocês Como ficou Tá bom Então é isso gente Vou encerrar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se sim Deixa o like Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Tá bom Um beijão E tchau tchau La 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 My God I think I might be in love